Música Música Oh, é isso aqui Cinho O que é isso? Ei, está chegando para o meu irmão. O meu irmão, o meu irmão. O meu irmão, o meu irmão. O meu irmão. A CIDADE NO BRASIL 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 A exterior A BRO pasa BRO kańsk Apa Te talking?! Maná! É Bola? É Bola! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uuuu Bom, tálhânya banyak, né? Uuuu 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 Perdida E aí Ah 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 E aí E aí O que você quer ver? Por que você quer ver? Aqui está o outro. Aqui está o outro dia. Aqui está o outro dia. Ah, aqui está o outro. Oh, sim. A gente está a ver dentro. O outro, o outro. O outro, ó. Não podemos nos perguntar. Não podemos nos perguntar. Não podemos nos perguntar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. . Lari, 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 lari. . Não, não, não. uuuh oiuh é tem ninguém tem o verdade eu oi oi a oi oi i gian oi 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 eu Cepet, cepet, cepet. Cepet, cepet. Cepet, cepet. Tchau, tchau. Cepet. E aí